Música Nós usamos o grande expediente para defender um projeto de lei, certo, que nós apresentamos nessa casa que institui o dia municipal de conscientização e proteção das viúvas e órfãos vítimas do covid na cidade de Anápolis. Nós estamos escolhendo o dia 29 de março, foi o dia que teve o maior pico de mortes no Brasil da covid. E qual que é o objetivo desse projeto? Chamar a sociedade, chamar a sociedade para uma reflexão, chamar os poderes públicos, municipal, estadual, federal, para que haja o que? Uma conscientização com relação a proteção dessas pessoas que ficaram abandonadas, ficaram sem seus parentes. E às vezes, por exemplo, uma criança perdeu o pai, perdeu a mãe, ficou órfão total, às vezes uma senhora ficou viúva, foi deixada pelo marido e que às vezes as despesas, todo o orçamento da família era essa pessoa que cuidava. Então, a atenção nossa que nós estamos chamando é para que haja um programa, sim, um programa voltado para essas vítimas, as vítimas do covid, as viúvas e também os órfãos. A gente sabe muito bem que, até por orientação bíblica, nós temos que cuidar dessas pessoas. E a sociedade precisa abrir os olhos e ficar atento à atenção dessas vítimas. Essa é a nossa proposta nesse projeto. Música